Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês os melhores produtos da Lula Cosmetics, na minha opinião, tá bom? Eu vou trazer um produto de cada item, né? Vamos supor, um shampoo, um condicionador, uma máscara, tá? Um leave-in, pra que vocês possam escolher o melhor produto pra vocês, tá bom? Sem dúvidas, quem acompanha aqui no canal sabe que eu amo a linha densidade da Lula. Pra mim, esse shampoo é perfeito, além dele ser anti-queda, ele deixa meu cabelo muito hidratado e ele limpa muito bem. Então, sem aquele shampoo coringa pra utilizar todos os dias, eu não teria como, gente, de não deixar de indicar pra vocês o shampoo da linha densidade, tá? Então, se vocês querem escolher só um shampoo da Lula, escolham o shampoo da linha densidade. Levando em consideração os condicionadores da Lula, o meu favorito é o liso, leve e solto. Eu sei que muita gente vai estranhar, tá? Porque esse produto, ele é vendido nessa embalagenzinha, que lembra de embalagem de máscara, mas ele é um produto condicionante, tá bom? Ele é um condicionador, ele é de uso diário e essa máscara é simplesmente perfeita. Pra mim, é a melhor hidratação da Lula e ela funciona, sim, pra uso diário, pra deixar o cabelo bem emoliente. Então, se você compra esse produto esperando uma nutrição, uma reconstrução, deixar seu cabelo pesado, você vai se decepcionar. Mas se você compra falando, ah, eu quero um condicionador de uso diário, você vai amar. Eu não testei nenhum condicionador melhor do que a liso, leve e solto, tá? Pra condicionador, é realmente a máscara mais perfeita, tá bom? Então, se vocês querem testar também um booster da Lula, entre o booster Danos Varazes e o Brancos e Grisalhos, sem dúvidas nenhuma, o Brancos e Grisalhos é o meu favorito. Esse produto, ele promove uma hidratação, uma reparação, uma nutrição no cabelo sensacional. Eu tenho danos varazes, meu danos varazes tá aqui, eu quase não utilizo, porque, sem dúvidas, esse aqui é o que eu mais utilizo. Tanto é que minha tampinha dele quebrou, eu tive que substituir por essa tampa aqui de um shampoo, tá gente? Mas esse booster, ele é maravilhoso, ele deixa o cabelo muito hidratado, assim, super compensa vocês comprarem esse booster da Lula, da linha Brancos e Grisalhos, independente se você tem o cabelo branco ou não, tá? Outro produto da Lula, que eu tenho que indicar pra vocês, né? Uma máscara de tratamento. Nessa parte, eu vou ter que roubar, gente. Não tem como, porque tem muitas máscaras da Lula que eu gosto. E se eu fosse indicar uma máscara super pesada pra fazer um super tratamento pra vocês, eu indicaria xalate de jasmin. Essa máscara, ela tem um poder nutritivo, reparador e reconstrutor, muito interessante. Ela deixa o cabelo bem pesado, é uma máscara muito potente. Ela é de todas as máscaras da Lula, sem dúvidas, é a que eu uso quando o meu cabelo tá muito ressecado. Não é minha máscara favorita da Lula, porque eu não uso ela com tanta consistência, tá? Mas assim, quando eu preciso, meu cabelo tá no SOS, é pra ela que eu recurro, tanto é que a minha já tá acabando, já tá no finalzinho. Amo, amo demais a xalate de jasmin, tá bom? Então, se vocês querem uma máscara super potente, vai na xalate de jasmin. Outra máscara da Lula, gente, eu sei que era pra indicar uma só, mas não tem como. Mas outra máscara da Lula que eu amo demais é a linha Densidade. Tem resenha aqui no canal dessa linha. Ela é uma linha que é anti-queda, mas eu não passo ela no couro cabeludo, tá bom? Então, apesar da Lula indicar, ela tem bacapilba batimão e niacinamida na composição. Eu sinto nessa máscara um efeito antiporosidade muito interessante. Ela também, pelo menos no meu tipo de cabelo, ela é de uso semanal, tá? Eu não posso utilizá-la diariamente, como a Liso Levent solto, mas ela é realmente uma máscara que vale super a pena, gente. Só testando pra entender. É uma nutrição com preenchimento da fibra capilar, um efeito antiporosidade muito interessante. É muita qualidade e tecnologia dentro da linha Densidade, tá? Então, assim, como eu amo a nutrição, gente, eu não poderia deixar. Nos dias que eu quero uma nutrição um pouquinho mais leve, eu vou de Gui de Nutrição, que é uma máscara sensacional. Olha a textura dessa máscara, gente. Inclusive, eu gosto mais da Gui Nova do que da antiga, viu? Sem sombra de dúvidas. A Gui Nova, ela tá mais interessante do que a minha da versão antiga. Então, assim, quer uma máscara de nutrição um pouquinho mais leve? Vai de Gui de Nutrição com cabelo, fica lindo. Quer uma pesadona, xalate de jasmin. E a densidade é uma máscara coringa que não entra em nenhuma etapa do cronograma capilar, tá bom? E agora, vamos falar de livins em spray da Lola Cosméticos. Eu não poderia deixar de mencionar aqui pra vocês o Liso Levin Sulte. Que livim perfeito! Ele deixa meu cabelo muito cheiroso, muito hidratado, muito leve e muito liso, né? Tudo que ele promete, ele cumpre. Ele é perfeito. Eu amo esse livim da Lola e super compensa vocês testarem. Quer testar um livim spray da Lola? Vai de liso, leve e solto, tá bom? E agora, gente, a estrela da linha. Eu acho que o produto que se a Lola resolver parar de fabricar, eu morro porque realmente é o melhor livim em creme que eu já testei na minha vida. Que é um umidificador que sabia demais. Que essa versão nova aqui, que a Lola fabricou. Ele tem óleo de oliva e óleo de babassu na composição. Que produto incrível, tá? Lembrando que meu cabelo é um cabelo que não se dá bem com produtos livim sem creme. E esse foi o único livim em creme, o único mesmo, que eu tenho utilizado e tenho amado. Eu passo ele com o cabelo bem molhado e é instantâneo. Assim, o cabelo suga água e suga o creme junto e o cabelo fica extremamente hidratado. Não dá aquele efeito de que tem creme no cabelo. Sabe, meu cabelo, como ele é puroso, ele realmente expulsa livims em cremes e fica aquele aspecto encebado. E esse aqui, nossa, é a absorção perfeita. O cabelo fica hidratado. Ele é realmente um umidificador. Pra quem não gosta de livim em creme, vai se apaixonar pelo umidificador que sabia demais. E eu acho que super compensa comprar. E se você quer testar um tônico entre o tônico da linha Rapunzel e o tônico da linha Densidade, eu realmente prefiro o tônico da linha Densidade, tá bom? Então, se você quer um tônico capilar, eu indicaria pra vocês o tônico da linha Densidade da Lola Cosmetics. Porque ele não dá efeito de cabelo ressecado, ele não dá efeito colateral. Eu gosto muito dele porque ele não resseca meu couro cabeludo e deixa com aspecto de que eu não passei nada, tá bom? Então, esse aqui seria meu kit, tá, gente? Se vocês querem testar a Lola, esse aqui seria meu kit de entrada, que eu acho que vocês não vão se arrepender. Que é o shampoo da linha Densidade, a máscara da linha Densidade, o condicionador liso leve e solto, o spray também da linha, o brancos e grisários, o booster de reparação, o tônico da linha Densidade, a gui, a xalate e o umidificador que sabia demais. Se você já testou algum desses produtos, deixe aqui nos comentários. Também sugiram novos produtos pra eu experimentar. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo!